TAMO A VIVER DE KISHEQUILA TAMO A VIVER DE PIOLO TAMO A VIVER DE PAMBALA TAMO A VIVER DE PISCATO NÃO TEM EMPREGO 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 TAMO A VIVER DE PIOLO E TAMBÉN VIVER DE PISCATO RAMIXA E BIOLCOCHEITO QUE NOS AJUDA E QUE CHEQUILA E NOS QUE SOMO AFRICANOS NOS DESTINARAM A PRA NECER OITO FILHO PRA SUTENTAR DUAS MULHERES TÃO A AGUENTAR OS MEU NEGRO ESTÃO A ESTUDAR ESTUDAR E SE FORMAR ARRONJA EM CASA NÃO TEM A VASTA LOLOLOLO TUDO ISSO NO BIOLO NO BISCATO NA KISHEQUILA NA PAMBALA E O SACRIFÍCIO DE TUDO QUE EU FAÇO POR MOI FINHO EMPREGO QUE É MUITO BOM NO MEU PAÍS YETE O REEES PANÇÁVE OS MOM, MATO EM ANGOLA E QUEM A VOS? PAMOI DA REI DIGAN BÁRBARI JAPA Tamo a viver de Quixiquilão Tamo a viver de Piolo Tamo a viver de Pambala Tamo a viver de Piscado Não tem emprego Não tem emprego Não tem emprego Secapa Secapa Duz Secapa, muito obrigado Diz, secapa, caça que dila Esse beat está bem curioso Esse beat está preparado Esse beat está bem temperado Pergunto se foi cebola Alho, tomate também E o gindongo que faz cuiaque É por isso está meu cuiar Eu Não dependo no fim do mês Os empreiteiros estão a explorar Emprego do Estado não estão a pagar Sem pagar estão sempre a atrasar Vou morrer no Piscado Ou vou fazer meu negócio Como moquinha Fez a casa turquinha É de todos nós É de todos nós Na Mastória Eça Cote e Rode Maio Pabroi Tixancho na Rolote Alepo Zanapo Joi Levade Duque Ueme Bora Dejeu Direitore Mata vir Produções Tixancho na Rolote Tixancho na Rolote